Salve, salve, internauta! Morre o grande jogador Flamarion, inesquecível volante do Guarani e do Cruzeiro. Morreu na madrugada desta segunda-feira, dia 27, na cidade de Orofino, Minas Gerais, o ex-volante Flamarion, que marcou aí, gente, época defendendo o Guarani, o Cruzeiro, o Esporte e o Botafogo nos anos 70 e 80. Ele tinha 68 anos e lutava há tempos contra um câncer. Flamarion foi revelado pelo Guarani no final dos anos 60. permaneceu no Brugge até 1977, quando se transferiu para o Fortíssimo Cruzeiro. Depois da Raposa, teve ainda boas passagens pelo Esporte e pelo Botafogo em 1980 a 1984. O corpo de Flamarion será sepultado às 18 horas desta segunda-feira, dia 27, no cemitério municipal de Orofino. Descanse em paz. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto